E prestem atenção, como eu falo pra vocês, se o que eu fizer aqui, você vai falar que não entendeu, pelo amor de Deus, vai num benzendeiro, se benza, pelo amor de Deus, que mais claro que isso, meu amigo, não vai existir não, viu? Então, pelo amor de Deus, se não aprender aqui agora, pode pegar um benzendeiro, manda jogar água com açúcar assim, se benzer, porque ó, não vai ter outro jeito não, viu? Eu vou fazer pelo Android, vocês fazem o de vocês, se for iPhone, pela Apple, pela loja de aplicativo de vocês, o meu, eu vou baixar aqui o Android, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender que existem aplicativos, são quatro aplicativos, Lounge Key, Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. São quatro aplicativos que têm que ser baixados, dois para o Lounge Key, um para o Priority Pass e um para o Dragon Pass, um Master Car Lounge Key, o outro Visa Lounge Key, o outro Priority Pass e o outro Dragon Pass, Visa Airport Companion. Então, são quatro aplicativos que nós temos que baixar para poder começar a operação aí das salas VIPs. Então, primeiro, vamos lá, Visa Lounge Key, você vai digitar Visa Lounge Key e aí vai baixar esse aplicativo que vocês estão vendo o primeiro aí, tá? Esse primeiro que apareceu, Lounge Key Visa. O segundo que eu vou baixar, eu vou clicar em qual? Vou cadastrar o Priority Pass. Então, Priority Pass. Vou baixar esse Priority Pass. Vai marcando aí. A live depois vai subir de novo, vocês podem rebobinar ela para trás para vocês pegarem as informações, tá? E prestem atenção, eu vou falar para vocês. Se o que eu fizer aqui, você vai falar que não entendeu, pelo amor de Deus, vai num benzendeiro, se benza, pelo amor de Deus, que mais claro que isso, meu amigo, não vai existir não, viu? Então, pelo amor de Deus, se não aprender aqui agora, pode pegar um benzendeiro, manda jogar água com açúcar assim, se benzer, porque ó, não vai ter outro jeito não, viu? Então, vamos de novo, tá? Lounge Key Visa Lounge Key, ó, tá escrito aqui, ó, lá na tela aí, ó, Lounge Key, ó, clica, tá vendo aí, ó, Lounge Key, baixa o aplicativo, certo? Baixou? Pronto, agora vamos no Priority Pass. Baixa o aplicativo. Baixou? Ô, Fábio, você não entendeu, meu amigo, eu te dou uma... Agora, nós vamos baixar o Dragon Pass, tá? Baixamos o Lounge Key da Visa, o Priority Pass, agora o Visa Airport Companion, esse é o Dragon Pass, tá? Visa Airport Companion. Se você quiser baixar o Dragon Pass, também pode, tá? Então, ó, clica no verdinho, baixe o Dragon Pass, tá? Baixe o Dragon Pass, porque o Dragon Pass, você também pode cadastrar e usar ele pra poder apresentar na hora de usar uma sala VIP, tá? Então, o Dragon Pass também pode se baixar, tá? Ó, Dragon Pass também pode baixar, só que o nosso atual aqui no Brasil é o Visa Airport Companion, que é esse daqui, ó, tá? Esse é o nosso atual, mas pode baixar também o Dragon Pass, não tem problema nenhum, tá? Agora, vamos baixar o Master Car Airport, que é o Lounge Key, tá? Então, ó, Master Car, Master Car, Lounge Key, ó, Master Car Lounge Key, tá? Master Airport Experience, tá? Esses três aqui. Então, baixamos o Visa Lounge Key, o Master Car Black Lounge Key, baixamos o Priority Pass, o Visa Airport Companion e o Dragon Pass, se quiser baixar também, não tem problema, tá? Feito isso, lá no seu aplicativo vai estar tudo baixadinho, bonitinho lá na sua página de aplicativos, tá? Então, você vai pesquisar lá na sua página e vai encontrar os aplicativos. Então, o meu, por exemplo, eu vou começar Lounge Key. Então, eu procurei Lounge Key, vou usar o Visa primeiro, tá? Esse daqui é o Visa. Aí, como que nós vamos fazer? O meu já está cadastrado. Eu vou cadastrar com vocês aqui ao vivo, tá? Então, eu vou sair da tela, vou fechar aqui o meu e vou abrir com vocês aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no de vocês vai aparecer, ó, não tenho conta, tá? Ó, não tenho conta. Então, nós vamos fazer aqui. Vamos lá? Você pode fazer isso pelo computador ou pelo aplicativo, se quiser, tá? Então, vamos lá, ó. Você vai colocar aqui, vai aparecer pra você essa tela. E onde está o cartão? Você vai escolher um cartão Visa pra cadastrar. Pode ser o Visa Platinum, pode ser o Visa Signature e pode ser o Visa Infinity. No entanto, somente cartões que te dão acesso grátis é interessante cadastrar. Porque se você quiser pagar o acesso, não tem necessidade de fazer isso, tá? Não tem necessidade. Então, por exemplo, se eu quero cadastrar esse cartão aqui, da Latam, eu cadastro ele. Eu vou ter dois acessos, né? Por exemplo, se a CINTA ou permitir ainda, né? Então, eu pego esse cartão da Latam, cadastro aqui e eu vou ter os acessos ao lounge aqui. Um exemplo, tá? Hoje é Dragon Pass, mas ele dá dois acessos ao lounge aqui. Então, eu pego esse cartão Visa Infinity e vou cadastrar ele aqui nesse aplicativo. Então, pede lá, ó. Nome do cartão. Então, qual que é o nome no cartão? Leandro Vieira. Qual que é o... Digite o nome como ele aparece no banco, tá? Então, ó. Nome no cartão. Digite agora o número completo do seu cartão de crédito. Então, onde que você encontra o número do cartão? Aqui atrás, tá? Então, atrás do cartão. Então, eu vou colocar aqui com vocês, ó. Ah, eu acho... É. Isso, vamos lá. E depois, ele pede pra você colocar esse código que aparece no CAPTCHA, que é um código de segurança. K, D, W, 9 e tal, né? Então, vamos lá. Só que acontece, se tiver bloqueado o cartão, ele não vai puxar o dólar pra poder liberar você. Então, tem que estar desbloqueado o cartão e ativo ele pra poder fazer a operação, tá? E aí, você clica em validar o cartão. Feito isso, ele passa pra próxima tela. Ele pede a validade e o mês. Atrás do cartão tem validade e mês, tá? Validade e mês. E aí, depois, ele, que você validou, se tiver tudo certinho, ele vai pular pra próxima tela. Na próxima tela, ele vai pedir pra você... É... Ele vai pedir pra você digitar... Eu só não vou mostrar aqui, que vai estar salvo o meu, mas só pra você ver na próxima tela, ele pede o seu nome completo, o seu e-mail, seu telefone, e ele pede um código pra você criar um usuário e uma senha. Aí, o problema que acontece com as pessoas é isso daqui, ó. Você vai fazer o quê na hora de pôr o login e senha, tá? Geralmente, a pessoa não tem um cartão só, tem mais de um cartão. Então, a pessoa, ela começa a se perder em cadastrar, né? Então, o que eu sugiro você no login? Se o meu cartão que eu tô cadastrando é o Visa Infinity do Itaú, é o Visa Infinity do Itaú, então, o que eu vou colocar aqui? Eu faço assim, tá? Então, eu coloco assim, ó. Login Infinity Latam 2023, tá? Se eu tiver um outro Visa Infinity, por exemplo, o da XP, então, eu ponho Infinity XP 2023, tá? Se eu tenho mais um Visa Infinity, e é da caixa, eu coloco Infinity Caixa 2023, ok? Senha. A senha tem que ser uma senha que você consiga lembrar pra todas. Só que a senha tem que ter letras maiúsculas, minúsculos e asterisco. Então, o que eu sugiro você numa letra? Por exemplo, R, S, ó. R maiúsculo, S minúsculo. E você coloca números que você consiga utilizar no dia a dia, por exemplo. Ó, como que é fácil, né? É 456722, arroba 1. Então, isso aqui é uma senha de fácil localizar. Né? Então, ó. Outra. Que o pessoal usa muito, né? Então, ó. M, que é Maria, é fácil de lembrar, né? I, sempre igreja, né? Então, 981276, underline, ou é jogo da velha, 1, e underline, arroba. Então, são letras e números maiúsculos e minúsculos, com asterisco e jogo, né? Então, você vai lembrar de cadastrar a sua senha, pra ficar com a maior segurança e maior ensejo aqui pra você. Tá? Pronto. Feito isso, então, eu vou clicar no meu LEAN, olha lá, LEVISA, enfim, de PERSON, e eu vou cadastrar. Cada login é uma coisa, mas as senhas são pra todos. Tá? Deixa eu atualizar aqui, que tá pedindo atualizar o aplicativo Sazica aqui. Mas a senha, você pode pôr pra todos. E o login diferente, um para um. Tá? Só pra que você entenda aí. Vamos lá? Bem, como é um Visa, ele não abre, tá vendo? Aí ele vai abrir pra você aqui. Esse aplicativo vai ficar assim pra você, ó. Lounge aqui. No seu e-mail, vai chegar uma mensagem de boas-vindas. Falando boas-vindas e tal, e quantos acessos o cartão te dá. No meu, como já está cadastrado, eu não tenho que receber nada. Mas é isso daqui que você vai ver. Esse daqui é o Visa, tá? Ele não mostra QR Code e não mostra acessos, tá? Ele só mostra isso daqui. E aí, caso eu queira ver a sala VIP, que eu queira usar, eu venho aqui e coloco, por exemplo, Guarulhos. Aí ele vai mostrar todos os terminais e quantas salas tem. Então, terminal 1, uma sala. Terminal 2, Go, 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 The Lounge, Urban, W Lounge, Blediot. O que aceita esse cartão Visa Lounge aqui. Beleza? Ah, eu quero ver uma sala fora do Brasil. Vamos lá. Dubai. 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 Olha lá. Sala Marhaba Lounge. Sala fuleira. Olha lá. 24 horas abertas. Tá vendo? Só tem uma. Então, todos os aeroportos que você for, agora esse tem bastante. Terminal D, várias salas. Tá vendo? Até hotel tem pra dormir. Sleep. De graça lá em Dubai. Sagão A. Hotelzinho pra dormir. Olha lá que maravilha. Tá? Olha lá que beleza. Sleep lá. Mais hotelzinho pra dormir. Gamers pra brincar. Olha que maravilha. Lá em Dubai tem tudo. Olha que delícia. Você pode conhecer todas as salas em cada saguão. Que luxo. Outro hotelzinho pra dormir. Olha de graça. Olha que maravilha. Né? Só não tem cama de casal, né? Olha lá que beleza. Olha que luxo. Né? Então, esse é o Visa Infinity. O Visa Infinity... O Visa Prince... Legenda por Sônia Ruberti